Avistar um animal assim não é tarefa fácil. Primeiro, porque o gato do Mato Grande está ameaçado de extinção. Depois, depende de outros fatores, como a preservação de seu habitat e a possibilidade do felino transitar em segurança pela mata. Esta espécie se salvou de ter sido atingida por um veículo no interior do estado. Os atropelamentos lideram as mortes de animais silvestres no país. A travessia desses animais é um risco para as espécies, é um risco para as pessoas, porque quando eles não causam somente um dano material ou o indivíduo da espécie morre, o acidente pode ser muito mais grave, porque muitas vezes a gente até mesmo vê isso na estrada, onde o motorista, ao ser surpreendido por um animal cruzando a estrada, acaba desviando, sofrendo um acidente, às vezes até mesmo fatal. Dezessete animais morrem por segundo no Brasil, é o que apontam os dados do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. Aqui no Rio Grande do Sul, não é diferente. Este ambientalista faz parte do coletivo Mato do Julho, que trabalha pela manutenção de áreas de preservação ambiental e pelas vidas de espécies que vivem nestes locais. Leonardo monitora atropelamentos em Cachoeirinha, na região metropolitana. Em Cachoeirinha, que é uma cidade pequena, a gente registra por semana uns 3, 4 casos de atropelamento. Isso é fácil de ver. Por quê? Porque é uma cidade que não tem sinalização, não tem um controle e não tem um estudo sobre isso. Cidades como Gravataí ou Porto Alegre, que são cidades com maior número populacional e maiores territorialmente, devem registrar de 20 a 30 atropelamentos. Por isso que em cidades como Porto Alegre existem vários projetos educacionais e sociais para trabalhar com isso. Em Cachoeirinha é só nós. Em Gravataí também está começando vários projetos, mas tudo isso de sociedade. A proximidade da urbanização acompanhada da criação de rodovias impactam diretamente na vida dos animais silvestres. Muitos mamíferos e aves acabam migrando de uma fauna para outra região de mata. E nessa passagem acabam muitas vezes se deparando com rodovias, como é o caso aqui da IRS 118 em Gravataí. De acordo com biólogos que vivem na região, este é um trecho de passagem. E no momento em que vão para o outro lado, seja para se alimentar ou para fazer a procriação, se deparam com os veículos e correm o risco de serem atropelados. Aqui é um exemplo onde sinalização ou uma travessia com segurança serão ideais para diminuírem as taxas de atropelamento. Existem alternativas como placas educativas, passagens subterrâneas em forma de túneis e outras superiores no formato de passarela. Volta do Sol, na zona sul de Porto Alegre tem a passagem para os bugios, então são exemplos que ocorrem aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Mas ainda falta? Ainda falta, são somente dois exemplos que eu trouxe aqui. Então posso citar aqui seguramente modelos eficazes na APA do Ibirapuitã e no Taim. E desconheço outros modelos que estejam sendo utilizados no estado, em outros lugares. Então a gente tem uma malha rodoviária muito grande com poucas travessias. Este ambientalista reforça que ainda faltam políticas públicas voltadas à preservação ambiental. A gente vê a necessidade da comunidade, da cidade, dos grupos sociais se interarem dos problemas que a cidade tem e tentarem agir, agir de alguma forma para resolver os problemas. Porque a gente não pode ficar só esperando de poder público ou outras atitudes para resolver esses problemas da cidade. Nós, enquanto comunidade, precisamos fazer alguma coisa. Obrigado. 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 Obrigado.